Novidades no caso do professor universitário que é suspeito de matar uma cachorrinha da raça Pinscher. Uma paulada na cabeça. O que que leva um cidadão universitário a agir com tamanha maldade? Policiais civis da Delegacia do Meio Ambiente realizaram na manhã desta sexta-feira mais uma operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de um professor, ele que leciona na UTF-PR, o antigo Cefete aqui na capital. Esse professor é morador em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. E segundo denúncia, ele foi acusado de matar um cachorro da raça Pinscher com golpes de uma tonfa, um cacetete e também com pauladas. Nós recebemos a denúncia de que esse professor universitário teria matado a pauladas um cachorro da raça Pinscher, ou seja, um cachorro muito pequeno. E ele teria alegado para as pessoas daquela região de que seria para a proteção dele. Ou seja, ele teria matado a pauladas esse cachorro para se proteger de um ataque desse cão feroz, esse Pinscher de um quilo e meio. Então nós iniciamos uma investigação e descobrimos que na verdade esse não é o primeiro caso, existem pelo menos outros dois casos, ele já matou outros animais. E por isso nós pedimos um mandado de busca e apreensão e cumprimos um mandado de fiscalização que o impede de se aproximar das testemunhas, de outros vizinhos, e de se aproximar de qualquer outro cão doméstico, sob pena de ser preso preventivamente. Então hoje a nossa operação foi para a colheita de provas, aprendemos os bastões, ele utiliza uma tonfa e um outro bastão de madeira para agredir esses animais quando se aproximam. É o relato das testemunhas, ou seja, ele anda, qualquer animal que se aproxime ele agride ou mata esse animal. Então esse foi o objetivo da investigação. Homem do mal, convenhamos, homem do mal, vice-pod...